Caríssimos, é um momento importante de toda transição planetária, onde almas cada vez mais abrem os seus olhos do espírito para os caminhos que são reverberados como seus propósitos de forma cristalina, de forma transparente, de forma evidente. Tenho acompanhado na última semana vários lares de pessoas, seres de experiência humana que estão cada vez mais robustas nas suas convicções dos seus caminhos, dos seus propósitos, do que deve ser feito e empreendido para melhorar-se e para melhorar o coletivo também. Pois, melhorando individualmente, ainda mais pode colaborar para o coletivo, pois o inconsciente coletivo vai cada vez mais ampliando a percepção de cura, de consciência muito mais amorosa. Caríssimos, o quanto é importante observarmos uma reflexão que fiquei prestando atenção nesta última semana, que vou compartilhar aqui com vocês. O que te trouxe para próximo à espiritualidade? A dor ou o amor? Independentemente de qual caminho que te trouxe, mas próximo para a espiritualidade. Lembre-se que espiritualidade, estou falando de maneira ampliada, de maneira macro e não rotulada por qualquer tipo de religiosidade, a espiritualidade é um destino, tanto para aqueles viajantes que chegaram pela dor, por algum contexto pessoal, familiar, ou também aqueles que chegaram por propósitos. Foram colocados em seus propósitos e nesses propósitos também ocorreram muitas vezes decepções. Decepções que muitas vezes estão associadas com uma fé cega, a fé em que você não raciocina, que você não filtra o que faz efetivamente sentido para você. Estive fazendo as visitas nestas casas, nestas famílias, e alguns dos debates eram justamente isto, o amor ou a dor. Mas, independentemente do caminho, se o amor ou a dor, o que se chegava era um contexto de aprendizados muito parecidos, pois mesmo você chegando por propósitos, dizendo que você chegou pelo caminho do amor, existiram pedras, existiram obstáculos, existiram mestres, ensinadores implacáveis na sua vida. E assim, para quem diz que chegou na espiritualidade pela dor, às vezes por algo de enfermidade, ou alguma doença de si, ou de alguma pessoa querida, até mesmo por conta de um desencarne, e muitas vezes neste caminho da dor, diante do desencarne de um parente, de um ente querido, é inevitável a pergunta. Pai Damião, preciso saber como o meu pai está, como o meu companheiro, meu filho? Caríssimos, lembrem sempre que a morte é um ato transitório, é uma ponte estabelecida entre mundos, entre dimensões. Reverbero sempre nos montantes das mentes e das consciências para quem faz essa pergunta, diante das orações espontâneas, e respondo dentro da mente, da cabeça destas pessoas, caríssimos. Este parente, este ente querido, está dentro de você, está dentro do seu coração. Conecte-se, feche os seus olhos, estabeleça a conexão agora com este parente, este ente querido. Livre-se de qualquer percepção de como deveria ser, se por uma carta, se por uma mensagem, vinda de qualquer outra forma. Você tem um portal de acesso entre mundos, interdimensional, você tem a sua bússola perfeita, que se chama a glândula pineal, conectada com a sua glândula quimo, que é a porta da alma. Cuidar da glândula quimo é de extrema importância. Massageá-la com pequenas batidas, provocando a ativação da glândula quimo cada vez mais. É importantíssimo, inclusive auxiliando no sistema de imunidade. Caríssimos, o portal da alma, a janela da alma está dentro de você. Feche os seus olhos e estabeleça diálogos francos, sem controlar tais diálogos para estes parentes que já cruzaram para o plano espiritual, sem exigir respostas. Se abra para a conexão, se abra para a comunicação. E se houver resposta do outro lado para você, que sejam bem-vindas essas respostas. E se porventura não vier, ao menos neste momento, emane ainda mais positividade, reverberação de cura, estabelecimento que as lamparinas das estradas espirituais estejam sempre acesas, sempre ativadas, para que seu parente, para que seu ente querido siga a jornada. E de alguma forma, sempre quando for oportunizado, faça as visitas domiciliares para você. Às vezes, aquele cheiro diferente, aquele cheiro de alguma flor que te traz uma lembrança imediata daquela pessoa, um cheiro de vela, um cheiro diferente que entra na sua residência. Muitas vezes, é a visita do seu parente, do seu ente querido. Ali, tanto que você pediu a visita, um sinal. Às vezes, aquele pássaro que vai até a sua janela, olha para você, faz um som e sai. Às vezes, um movimento das plantas, um vento diferente que entra na sua casa. Ali, são as visitas espirituais. Jesus já mencionava que o bem maior visita os lares daqueles que se fazem de coração a todo instante. Prepare a sua morada, prepare a sua casa, independentemente de qual caminho que você chegou à espiritualidade, se pelo amor, se pela dor. Prepare a sua casa, começando com a sua casa interna, seu corpo, estabelecendo a conexão com a sua casa interior. Prepare a sua casa para receber Jesus, para receber todas as reverberações da espiritualidade, para receber ainda mais as comunicações que você pede para esses entes queridos que já cruzaram para o plano espiritual, tendo a certeza absoluta que eles continuam vivos, pois a morte é a ilusão da matéria. A morte é a ilusão da matéria, caríssimos. A vida permanece em diversas instâncias e dimensões. Quem você pensa que morreu, jamais morreu, caríssimos. Jamais, jamais. Nunca morreu. Este ente querido, este parente, esta pessoa que você ama, jamais morreu. Apenas mudou de vestimentas, apenas mudou de vibração. E, às vezes, você ainda está no apego da aglutinação da matéria. E, estando apegado à aglutinação da matéria, ou seja, ao corpo, consequentemente, você fica na ilusão da morte. Mas, a partir do momento que você entende que a morte é a ilusão da matéria, você transmuta, você ressignifica e você sabe que o seu ente querido está dentro de você. Para todos os locais em que você vá, ali está. E as visitas são naturais, de tempos em tempos, de acordo com as conexões necessárias entre você e este ente querido. Lembrando que, cada vez mais, você deve vibrar para que este ente querido esteja em vibração consciencial, desprendendo-se cada vez mais de vestes corpóreas, sendo apenas uma poeira energética e espiritual, uma luz que vem e se aproxima de você, um calor ou um frio que você sabe que é a presença daquele ser, daquele ente querido, que está transmutando cada vez mais as suas vibrações para o plano espiritual, caríssimos. Isto é libertador. Isto é libertador. não estou dizendo isso para acarinhar o coração de quem quer que seja, pois assim estaria sendo um falsário se assim fizesse. Estou falando a vibração que há na espiritualidade, este aconchego permanente que a espiritualidade produz. E da mesma forma que você conecta o amor, você conecta também atos vingativos. Parta de você todas as reverberações, independentemente de como o outro transitou para o desencarno, a morte física, essa aglutinação do corpo. Baste todos os armamentos. Seja você a primeira pessoa a hastear a bandeira branca, não por querer ser uma pessoa boazinha, mas para simplesmente entender que a paz começa por você. A paz começa por você. Se você não planta a paz dentro do seu coração, a sua trajetória encarnatória vira um caos. Mesmo que seja um caos controlado, aparentemente equilibrado. Mas é uma trajetória com pesadelos. A paz precisa nascer verdadeiramente do seu coração. Você estando em paz com você, preparando a sua morada, a sua residência, a residência do seu espírito, o seu corpo, para que você esteja cada vez mais em paz com todos os seres encarnados e desencarnados, integrando-se com todo o planeta e com todas as forças naturais. Estou em paz comigo e com todo o universo. Caríssimos, essa frase também é libertadora. Vamos repetir comigo por três vezes. Estou em paz comigo e com todo o universo. Vamos, então, para a primeira repetição. Estou em paz comigo e com todo o universo. Estou em paz comigo e com todo o universo. Estou em paz comigo e com todo o universo. Sintam a frequência do que você acabou de decretar no seu corpo, no seu espírito. Perceba que as suas células vibraram em festa, em aplausos, para que você efetivamente transmute esse fluxo energético. Perceba que a paz começa a ser plantada ainda mais agora, se estando em paz com você. O ser encarnado, principalmente, que consegue produzir as semeaduras da paz, consegue observar o melhor, enxergar o melhor, em todos os outros seres encarnados. Para o seu companheiro, para os seus filhos, para os seus amigos, para aqueles que você coloca em um quadrante como se inimigos, enxergando sempre o melhor de cada um. Eu enxergo o melhor de você. Não adianta você querer me oferecer o caos, porque a minha paz está muito bem sedimentada. Então, quando você chega neste patamar, caríssimo, neste patamar de consciência, é um patamar fantástico. Porque você até pode ter algumas oscilações, mas essas oscilações terão breves momentos, muito breves os momentos, momentos de calibragens. Porque, definitivamente, você fincou todas as raízes da paz dentro de você. A paz é sua. Você distribui ou permite que ela seja reduzida para o outro, se você quiser. A paz é sua. É sua. E com todas as sabedorias espirituais, você deve protegê-la. Com todas as sabedorias espirituais, vocês devem protegê-la. A paz. Este cristal caríssimo, importantíssimo para você. Este cristal que se chama a paz. Viver em paz. Acredito que todos vocês almejam isto, não é? Sim, caríssimo. Viver em paz. Chega um momento do Espírito em consciência, encarnado, que, diante dos pedidos, podem seguir Deus, Pai, Divina Consciência, Pai, Mãe, Divina Consciência. Já tenho tudo que a matéria pode me oferecer e a mim de todas as provações. Hoje, eu quero fazer um pedido especial. Quero pedir paz. Quero agradecer pela paz que eu estou sentindo neste momento. Caríssimos, façam este movimento, façam este exercício. Vivenciem, decretem, naquele dia, você vivenciará o ágape da paz. Hoje, vivenciarei o ágape da paz. Aconteça o que acontecer, ninguém terá o direito de retirar uma só molécula ou partícula da paz que está dentro de mim. Perceba o quanto de farol você irradiará pelos lugares em que você transitar. Será notório a sua aura, o seu campo vibratório será um farol imenso por onde você passar. A sabedoria espiritual estará ainda mais ativada, resplandecida em você, a sabedoria. Às vezes, aquelas questões em que você luta, luta, luta e não acontece. Você se dedica, se dedica, se dedica e parece que as coisas não fluem. neste dia da paz, olhe com uma atenção especial para este movimento. Sabe aquele emprego, às vezes, aquele estudo que você empreende que não dá os resultados que talvez você gostaria de reproduzir? as trajetórias em fim da suba-vida. Naquele dia em que você decretar que você estará no ágape da paz, olhe com atenção este movimento em que você está percebendo que está fora do trilho ou você perceberá que está dentro do trilho. Você é que está olhando fora do trilho para aquela percepção, para aquele movimento que não deve ser definitivamente daquele jeito em que você planejou diante das nuances do que precisa ser verdadeiramente ou dos aprendizados em que você precisa ter antes para alcançar aquele movimento, aquele desejo. às vezes aquilo não aconteceu ainda, não profetizou para você por conta de outros movimentos, limpezas, reencontros, reverberações outras que precisam ser colocadas para que você depois quando alcançar aquilo que tanto você almeja você preste atenção de que a paz não está lá na frente, a paz está no agora e que por você ter transformado o seu dia a dia em paz você transitou por todas as intempéries que estavam no seu caminho em paz com sabedoria e que você chegou a infinitos lugares diante da frequência das infinitas possibilidades dá para compreender que é isso a paz a paz ela precisa ser de agora porque se vocês entendem que ah, eu desejo uma paz vocês colocam como se fosse um alvo mas a paz não é o alvo é o caminho caríssimos a paz é o caminho não é o alvo o alvo é o ad eternum é o infinito da existência quanto mais vocês almejam quanto mais vocês percebem que existem caminhos mais para vocês cruzarem qual a finitude do espírito não há qual o fim do espírito não há é a consciência cada vez mais em reverberações dimensionais não há caríssimos não há vivenciem a alegria o bom ânimo de vivenciar a paz permita-se vivenciar na paz se terá o direito de vivenciar a paz talvez você neste dia em que você decretou que você vivenciará o ágape da paz você se reencontre em movimentos de que você se boicota você faz coisas para que você não saia da prostração que você não saia do movimento de reclamar do que deveria ser do que você ainda não tem percebam caríssimos que naquele dia do ágape da paz você vivenciará todas as observações necessárias para a construção efetiva dessa semeadura da paz agora eu entendo porque eu colocava a paz como um alvo e pai Damião estava sempre me provocando para colocar como caminho pois talvez eu estava depositando a paz na outra pessoa eu estava querendo que o meu companheiro a minha companheira o meu filho o avó me desse a paz e a tranquilidade que eu estava almejando mas a paz é sua caríssimos a paz é sua quando você faz o movimento de olhar para dentro você consegue olhar para o coletivo você consegue olhar para o coletivo enxergando cada vez mais o melhor de cada ser de cada ser